Eu falo pra vocês que mais de 50% das coisas que acontecem no Team Refor é off-live, de todo mundo. Muitas coisas, muita, muita, muita coisa. Todo mundo, todo criador de conteúdo, todo time, tudo, tá ligado? E eu acho que mais de 50% das coisas nem vem a público, tá ligado? E nem deveria, na sinceridade, porque é cada um que tem os seus problemas. Mas assim, é coisas, cara, complicado, né, velho? Tipo, sabe, sempre a pessoa às vezes tá pensando no melhor dela. Às vezes no melhor do time, legal, mas a maior parte das vezes, mano, É um jogo de dominação, né, mano? Então, tipo, não tem muito o que fazer, tá ligado? Infelizmente, é isso, faz parte do jogo, tá ligado? Cara, eu não confio em ninguém que fala nada desse jogo. Cara, você pode, mano, na moral, mano, pode, olha, pode minha mulher colar aqui e falar o seguinte, ó, Nananananana, tá acontecendo isso no mirinho, eu vou falar assim, beleza. Não acredito em ninguém, velho, em ninguém nesse jogo, cara. O jogo para a galera plantar a informação torta ou distorcer um pouquinho pra fazer um sentidinho e tal, tá ligado? Eu nem devia ter entrado nessa pilha aí também, pra ser bem sincero, tá ligado? Eu devia ter deixado o circo pegar fogo e zais, tá ligado? Mas é, eu vejo umas paradas, eu fico puto e depois eu falo, pô, mano, quer ser uma coisa? Não tô nem lá, mano, que que eu tô me metendo nesses B.O., tá ligado? Eu sou doido, mano. Não, não, velho, só pode. Passa a régua, velho. Desculpa aí, Mokudim, qualquer coisa também, mas foi mal. Você tem seus argumentos, tá ligado? E o Kaique tem os dele também e essas fontes ali ao 12 não confirma em nada, mano. Ah, eu tomo uma banha. É foda, mano, tá ligado? Vou te falar um negócio pra você. Não, não vou falar não. Cara, assim, mano, nossa, que jogo complicado, velho. Às vezes, mano, putz, velho, você não tá ligado, velho. Nossa, mano. Mas, galera, de verdade, mano, a próxima vez que vocês trazer qualquer discórdia pro chat, eu vou abrir na hora e vocês vão ver como que eu vou tratar isso. Pode trazer. Vamos fazer um experimento. A próxima notícia sem fonte, que nunca vai ter fonte, porque nós não é jornalista, e até jornalistas, às vezes, fazem uns bagulhos sem fonte. Manda. Manda pra cá. Manda que eu já sei o que eu vou fazer. Não, 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 não. Pode, pode. Olha lá, Hashiras virou chat-down. Não sei. Essa foi pesada. Tá ligado aqui. O Anny falou que você é feio. Eita, vai aí. Eu acho que até que eu sou meio bonito. Que foi o melhor líder? Foi. Eu sou atrás, tá ligado? Brincadeira. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br